E aí, será que o relacionamento que você está vivendo é um relacionamento tóxico? Quer saber? Quer tirar dúvida de vez? Então vem comigo para esse vídeo, porque ele está incrível, hein? Porque eu vou explicar para você de uma forma simples o quadrante de um relacionamento tóxico. E se você vive dentro desse quadrante, ó, estou marcando o X, não tem mais como você fugir desta realidade. O quadrante do relacionamento abusivo é altos e baixos, idas e vindas. Diga comigo, altos e baixos, idas e vindas. Todo relacionamento tóxico, ele é como uma montanha russa. Você sempre está em polaridades. Você sempre está num momento onde nós chamamos de bomb love, onde você está sendo bombardeada de amor. A pessoa diz que você é uma pessoa maravilhosa, quer casar com você, que você é uma gêmea, que você é a mulher mais linda do mundo, blá, 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 blá. E você fica encantada, entorpecida com tudo isso. E de repente você é jogada no que nós chamamos de um período de humilhação ou no calabouço. Entendeu? Então, de uma hora para outra os adjetivos mudam. Você deixa de ser a melhor mulher do mundo para ser a pior mulher do mundo. A pior pessoa do... Aí você era a melhor pessoa do mundo, agora você é a pior pessoa do mundo. No momento do calabouço aí, quando você está caindo nesse buraco fundo, a pessoa chega e te humilha, te controla, te proíbe, te massacra, te invalida, sabe? Tira de você aí a sua força, as suas esperanças e de repente volta lá para cima de novo. Então, ao mesmo tempo que a pessoa te ama, te odeia. Então, você vive numa montanha russa emocional, nesse sobe e desce, nessa polaridade. Isso traz o quê? Confusão mental e culpa. E aí tem a segunda parte do quadrante, que são idas e vindas. Todo relacionamento tóxico, ele é como um relacionamento ioiô. Ele é um ioiô, né? Você vai e volta. O senso de compromisso no relacionamento assim é muito frágil. Então, por qualquer briguinha, a pessoa vai embora, fica 4, 5, 6, 7 dias, 10 dias sem falar com você. A pessoa termina o relacionamento por nada, ameaça o tempo inteiro terminar o relacionamento, te bloqueia fazendo um tratamento de gelo, some, desaparece, faz o ghosting, ou seja, para de falar com você do nada, sabe? E de repente aparece como se nada tivesse acontecido. Conta aí quantas vezes esse relacionamento já terminou e esse relacionamento você já reatou. com a pessoa. Sabe, os amigos até falam, meu Deus do céu, lá vai ela de novo. Por que você terminou? Se você vai voltar? Pois é, relacionamento abusivo sempre vai ser neste quadrante. Altos e baixos, idas e vidas. Se você vive assim, então vem comigo, se fortaleça. Você já sabe agora que você vive num relacionamento assim e agora você precisa mudar a sua vida. Por quê? Porque você merece o melhor. E o que você vai fazer? Você vai me seguir agora aqui, tá? Você vai vir para a nossa página e lá eu tenho um monte de vídeo bacana que vai ajudar você a sair dessa situação. Deixa aqui embaixo também o seu comentário e o seu like. Combinado? Até o próximo vídeo. Paz e prosperidade. Paz e prosperidade. Paz e prosperidade.